Fala galera, bom dia, estamos começando mais um bregoso cast aqui na TV Guararapes, todas as manhãs aqui, estamos todos os domingos recebendo convidados de todo o Pernambuco, todos os influencers, cantores de brega e hoje, caramba, mandaram rubro negro hoje pra cá pessoal, vocês acreditam, agora tô aqui com o brego Marconi Chaveiro, prazer homens. Prazer e aí papai, cuida pra cuida, vamos embora. Já não gostei do teu figurino aqui, pô, eu pedi pra tu vir neutro, pô. Não tem condições não, que tu faz parte do meu corpo. Tu anda assim, dia todo? Dia todo, de noite é esporte, chegar no meu comércio, é esporte toda hora, é. Começar aqui o bregoso cast aqui conversando, conhecer você ainda de verdade, porque a galera vê teus vídeos, tu tá estourado, tu tá estourado de verdade. Os vídeos tá estourado, Marconi não. Não, Marconi não, tá estourado de verdade. Então a gente vai conhecer tu hoje aqui, e tu é rubro negro desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Não é uma remodinha não, né, que apareceu agora. Não, 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 não. Esses coroas velhos, tá dizendo que é rubro negro. Não, não, desentrou lá. Eu tenho uma foto com o meu filho no estádio, novinho. Entendeu? Eu sempre gostei do esporte, sempre estive lá. Eu vendi pipoca. Lá no estádio mesmo? Ela não é um retiro? Eu vendia pipoca lá no Arruda, eu fui roubado lá no Arruda. Eu fiquei com o raro, fui vender lá nos Afritos. Isso foi na ilha. Chegou nos Afritos, o pessoal tudo rico, aí não queria comprar nada. Aí eu corri pra ilha, quando eu chego na ilha, a galera abraçou, comprou tudo a mim. Digo, meu Deus, que lugar bom é esse? Eu fui roubado lá no Arruda. É por isso que até hoje eu passo de lado assim, meio desconfiado do Arruda, por causa disso. Porque roubaram minhas pipocas lá. A tua paixão do esporte foi a partir daí ou tu já era roubo-negro? Já era roubo-negro, todo dia eu vendia pipoca dentro de ônibus, essas coisas. E um dia desse, o Arruda fazendo um retorno pra vender pipoca, quando eu passei, eu vi e aí já me apaixonei, meu Deus, que lugar é esse? Gostou do leão, né? Claro, meu amigo. Tem pessoas que gostam de cobra, outras gostam de leão. E aqui nós vamos, né? Cada um com seus gostos, né? É, claro. Mas o Macon, tu nasci de Criada onde? Onde é que eu tô? Eu nasci no Imbura, passei uma situação difícil lá, quem me conhece sabe disso. Meus pais eram muito pobrezinhos, tudinhos. Fui viciado lá no Imbura. Viciado de quem, homem? Fui viciado, mãe eu chorava muito, papai. Fui viciado no Mulefeia. Não podia ver o Mulefeia que eu comia, tinha esse problema. Caramba! Mas me recumperei com o Enci Rosa, uma princesa na minha vida. E até hoje eu tô... E te ajeitou, né? Me ajeitou, aí tá de boa. Lá no Imbura, viu? Ô lugar pra ter Mulefeia. É mesmo, é lá de pia. O Imbura? Oxi! Aí depois tu foi pra onde? Águas Compridas. Fui pro Danção Brega, lá no Bela Vista. Eu lembro, ali no Alto Pascual. Aí fui dançar um brega ali no Bela Vista, gostei. Já tava namorando com o Rosa, que o Rosa trabalhava no Mercado São José. Pronto, aí bateu o Alto Pascual, você, Terezinha. De que lugar bom é esse, rapaz? E me apaixonei. Aí gostou, ficou por lá. Fiquei lá em Águas Compridas, minha vida todinha lá em Águas Compridas. E foi daí que começou também toda essa resenha aí? A resenha, futebol, sempre gostei de futebol, né? Aí quando teve um tempo que eu parei de beber, quando eu parei de beber eu tinha mais tempo pra ir pra jogo, porque eu ia pra jogo de vez em quando. Aí quando eu parei de beber ficou aquela lacuna. No domingão você não bebe mais, aí comecei a ir pra estar de futebol. Comecei direto, já ia há muito tempo, né? Mas frequente mesmo, foi quando eu parei de beber. Tu parou de beber quantos anos? Faz uns três anos que eu parei de beber. Poxa, eu pensei que fazia era tempo. Nada, eu parei porque aqui não, que eu gosto de beber. Eu parei porque eu fui obrigado. Obrigado que o médico disse... É, problema de saúde, entendeu? Aí eu preferi que eu pensava que a gente só se divertia bebendo. Aí quando começou assim o primeiro vídeo assim, que definiu o Marconi Chaveiro, como foi isso? Poxa, foi na política, homem. Foi na política. A política já vinha já no TikTok. Eu não conhecia o Instagram. Aí perdi umas contas lá no TikTok, aí fiquei meio perturbado da cabeça. Aí disse, olha, tem um tal de Instagram. Um tal de Instagram. Aí eu digo, poxa... Vou ali conhecer, né? Como é que é? Você sabe que uma pessoa de idade pra abrindo essas coisas é mais trabalho. Tem até umas pessoas aí que ensinou esse véi mexer. Não foi ninguém não, gente. Fui eu mesmo. Ali mesmo catucando. Foi, porque você depender de filho é muito ruim. Fica tudo impaciente. Você perguntar, como é isso aqui? Isso não, não. Todo mundo fica na mágoa. Aí eu só comecei a bulir, bulir, catucar. Aí um belo dia eu tava vendo que dá pra botar uma paisagem atrás da pessoa, né? Ali acabou, papai. E aí começou isso. Hoje aí começou, aí eu botei a resenha. Comecei a partir, teve aquela onda de Juba. Quando Juba saiu do esporte. Foi pro bairro. Aí o Sardinha, o nome dele é Sardinha. A galera da Sardinha tem uma camisa que parece com a camisa do estado de Pernambuco. Aí eu tive a ideia, vem que mente danada. Aí eu peguei uma camisa do estado, botei o número 46. Juba, aí fui pro estádio. Quando chegou no estádio, na hora do jogo, eu abri a camisa. E apareceu na televisão? Aí acabou, apareceu na televisão. Todo mundo fala. A Bahia viu, os torcedores da Sardinha se invocaram. Aí eu digo, aí, camisa do governo. Acabou. Mas, ô Marconi, com essa tua expansão assim na internet, fora do estado, como é a galera também? Tu tava falando que o pessoal de Salvador, os times lá, tudinho gosta de tudo. Irmão, Salvador. A turma não fica afiridado, não, na rua. Não, fica não. Com certeza. Não, às vezes, quando aparece um criado com vó, né? Que não sabe que é resenha. Não sabe. A gente dá uma de brabo. Porque o cara que fala novela, que é uma pessoa mal da novela. Não é aquela mesma pessoa que tá na rua, não, gente. Isso existe personagem. Existe resenha, existe brincadeira. E aqueles meninos novos, muitas vezes, não entendem isso. Aí vai no privado do cara. Ei, coroa, te liga. Falando besteira. É, gigolô de velho, pessoal que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí tenta parar os outros. De alguma maneira, quer intimidar. Não tem uma água da torcida do Santa Cruz. Nenhuma torcida, de boa. É tudo tranquilo contigo, né? É tudo tranquilo, é só brincadeira. Ninguém tem que levar isso pra... Disseram que quando tu chegar na Bahia, a torcida do Bahia vai te atacar. Tacaram, abraçaram, beijaram, bateram foto. Disseram, o Marconi Chaveiro tá aqui. Eu não pensei assim, que eu era tão conhecido ali dentro da Bahia. Quando eu pisei na Bahia, no aeroporto mesmo, já tava... Passei que tava lá no aeroporto. Pai, quem tá por aqui, ó. Aí que eu vi que o homem tava virado mesmo. A internet tem essas coisas, né? De expandir pra... Vem pra ajudar muita gente. Você tá ali, de ver de águas compridas. O teu vídeo expande, às vezes, pro Nordeste, Brasil, tudo. A internet, pra quem quer usar para o bem, hein? Poxa, não dá de comer a muita gente, viu? Verdade. Porque quando eu chego lá na Ilha do Retiro, não... Chego na arena hoje em dia, né? Tô com os pneus careca, viu? De tanto ir pra arena, acabou com o meu carro. Tá longe, né? Pra ir pra ali. Poxa, tá aí doido. É gasolina mesmo de rolo. E o trânsito é bom pra chegar ali na arena no dia de jogo? Ficar tudo travado ali, né? Tudo travado. O jogo de 5 horas da tarde, sai de casa de 11 horas da manhã. Mas é... A mulher pensou que eu vou botar gaia. Cadê? Que hora é esse jogo? Que hora que eu não cheguei em casa? Quase aonde? E por que tu passaria agora? E a mulher não sabe disso. E o pior é que ali fica tudo sem área. Que aquela parte ali da BR, ali da 408, acabou se área. A área da Pernambuco não tem área. Internet não tem internet. O estacionamento não tem banheiro químico. Tem essa reforma aí que não acaba nunca também, mano. Não, tá agora previsto pra 14 de setembro. Vai começar de verdade ali? Vai começar de verdade. Já o jogo, quer dizer, o jogo é quando? 14... Contra os RB para o mês. Tem certeza disso? Rapaz... Já começou a botar as gramas lá, né? É. Começou a jogar as gramas lá. Começou uma história aí que... Eu vi o boato que ia ser grama sintética antes, né? E aí? Será que a galera vai gostar lá de grama sintética? Essa é a novidade, né? É a novidade. O Atlético Planense já tem há muito tempo. O grama sintético e a cidade bem, né? E os jogadores ficam de boa com isso? Tem que aprender jogada ali, né? E agora, mano, vou falar do esporte. Tá chegando já falando de futebol, vou falar do esporte, pô? Bora. Como é que tá hoje, Léo? Tu acha que vai subir ou tu vai ficar na portaria mesmo? Vai subir. Se André sobe, temos jogadores votando aí. E eu acho que esses jogadores vão dar liga, entendeu? Tiraram o surso. Eu acho que foi preciso também. Que era um treinador bipolar. Gordiola de voto, né? Gordiola, porque a torcida do esporte, ela é exigente. Ela não é a torcida do Santa Cruz tampada. A gente tá em primeiro lugar, mas a gente tá reclamando. Você acha que é Flamengo? Quando é esse último jogo agora mesmo, quando o Gordiola entrou, a gente bateu palma. Todo mundo aplaudindo o Gordiola, dois gols do esporte. Só faltava beijar ele. Daqui a pouco o time empata, mas a gente tá dizendo... Ei! Ei! Vai tomar! Torcida do esporte é isso. É amor e ódio. O torcedor tem isso, né, de si, né? Só sabe que é esporte quem torce pelo esporte. A gente não fica em canto nenhum, dizendo pá, 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 pá. Não, a gente vai pra cima. Ataque é certo. E o Romão perdeu os cabelos ali. Aonde? Quando ele chegou lá, o cabelo dele era de lado. Agora tá como? Careca, meu filho. Parece um mestre dos magos agora. Pra deixar o cabelo careca, muitas vezes a gente pensa em jogador, perna de pau que apareceu, que jogou ali no time. Tem. Eu queria ver contigo... Top 5, jogador ali que tu viu no esporte que, meu Deus do sangue. Rapaz, Cassiano, né? Cassiano tem um... O Vini no Faria, né? Tem Pabllo Diego. Pabllo Diego, é o quarto. É, o terceiro. O terceiro já... Peraí, quem é o quê? Tem o do Pitorzinho, que eu esqueci o nome dele. A Ailton? Não. É lateral ele. Que Igor Caíru entrou no lugar dele. É de quando? Eu não torço pro esporte, eu não vou saber. Se tu não sabe, é que eu não vou saber mesmo. Tá certo. Você tá certo. É tanto no do Santa Cruz que... Fala qual é o time do Santa Cruz? Oi? O time do Santa Cruz. Oi? Não tem, a gente não tá jogando, a gente tá emprestando, a gente emprestou o treinador. Você sabia que a torcida do Santa Cruz não gosta de futebol? Por quê? Se não, não torcia pelo Santa Cruz, é torcida pelo outro time. O Santa Cruz nem futebol tem. Isso se chama amor, meu querido. Quem vive de amor, dentro de motel, meu filho. Tem que ir pra cima. Mas e aí? Tipo, aí tá ruim, aí eu vou largar, eu vou mudar de casaca? Aí se o esporte tá ruim, tu ia mudar de casaca? O único time no Brasil que não gosta de futebol é a torcida do Santa Cruz. Porque se gostasse, torçasse pro outro time. Que ali não tem futebol, faz tempo. Aí você não ganha... Faz tempo que você não ganha título em cima de mim na ilha. Isso é que faz tempo. Mas também não joga, homem. Não, quando joga, não ganha, pô. E quando joga, não ganha. O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, homem. Eu dei ele tudo três vezes, três anos seguidos, pô. Isso é... Mas deu, pô. Olha o tempo que já faz isso. É verdade. Ah, tem menino grande já falando inglês e... É verdade, faz tempo, né? Faz muito tempo. Poxa, velho, agora tu me deixa triste agora um pouco. É complicado, mas... Mas ano que vem tá voltando, pô. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente vai... Tem calendário ano que vem, né? Série D, né? Série D e Campeonato Pernambucano pra perrear vocês, pô. Vocês acreditam na SAF? Acreditam. Acredito que pode dar certo. Papai Noel acredita também? Papai Noel, às vezes... É aquela coisa, né? Às vezes a pessoa faz acreditar. Porque só se fala em SAF em época de eleição. Por quê? Me diga a resposta. Porque tem que movimentar o gado. Tem que prender o gado ali. Aí as mentiras é o que faz o gado se reunir e ficar... É mesmo, né? Inventaram que... Aquele cantor é... Um cantorzinho aí de sertaneiros que tem. Luan Santana. Não. É Lima, Lima. Não gosta de... Gustavo Lima. Gustavo Lima. Sério. Vinha com a SAF, pelo amor de Deus. Vinha com a SAF, ia comprar quem? Eu falava que Marcelo... Marcelo sabe pra que lado fica o Arruda. Marcelo ia comprar. Falar, né? Daqui a pouco ele aparecer no Fluminense. Eu achei que ele ia comprar. Disseram que um dia desse saiu o presidente do Flamengo. Mas vai vir. O presidente falou que ia vir a maior SAF do Brasil. A SAF dali é o Mix Mateu. Será? A maior SAF que vai ter ali é o Mix Mateu quando comprar aquilo ali. Ô Marcone, mas agora, assim, falando sério, a gente vê esse problema estrutural, às vezes, assim, por exemplo, do esporte Santa Cruz. Tu acha que isso é muito culpa da torcida ou realmente a diretoria ali não tá entrando uma diretoria de verdade pra mudar isso? Ali no... o esporte tá sobrevivendo, entendeu? Eu acredito que o esporte, com essa diretoria, com o presidente, não vou nem falar diretoria de futebol, porque tem umas coisas que deixa a desejar. A gente tem um exemplo aí chamado Fortaleza. Passou oito anos na Série C. Não precisou de SAF de nada, né? Não precisou de nada. Saiu lá de baixo, foi pra B e hoje em dia, é um dos maiores clubes aqui do Nordeste, se chama... É o segundo, né? Fortaleza. É o segundo colocado do Brasil. É, Fortaleza, não precisou de SAF, tá lá. Hoje em dia parece que é SAF. Hoje em dia parece que é... Mas pra sair, não precisou. Mas quando chegou, eles estavam virados. Entendeu? Aí, o que aconteceu ali? Há uma diretoria boa, honesta, trabalhou e chegou lá. Vitória. O Vitória veio lá de baixo. Tá na primeira divisão. Por que o Santa Cruz não pode chegar na primeira divisão? O que que tá acontecendo? Não tava um dia desse. Acontecendo porque... É mentira por cima de mentira. Bolacha quebrada é mais barato, gente. Não é viável essas pessoas que estão de Santa Cruz assinar SAF, não. Estão ali, ó. Ruendo o urso ali, ó. Tu acha que seria importante um SAF no esporte? Agora, não. Para o ano. Por quê? Agora, assim... Agora estamos lutando aí, estamos focados pra Série B aí, subir a primeira divisão. E como eu disse a você, bolacha quebrada é mais barato. Um SAF na Série B é mais barato. Um SAF na Série A é outra coisa, né, amigo? É verdade. Isso é se subir, né? Não. Eu acho que tá difícil. Vai chegar lá. Tá complicado, né? Tá difícil pra vocês que não tem calendário, não tem nada. Mas pra gente que estamos na luta... Mas a base do esporte tá vindo forte, né? Tipo... Sempre fui, né? A gente tá vendo vários jogadores... Tem vários Pedro Lima na base do esporte. Se você conhecer o CT do esporte... Amigo, a coisa mais linda do mundo. Eu vi a entrevista aí de um jogador estrangeiro que chegou agora e falou que ficou impressionado aí com a base do esporte. Eu nunca fui lá, não, mas todo mundo fala... É muito forte, pô. Jogou o sub-20 do Santa Cruz com o esporte. Foi uma lapada de nada. Chegava a ter o pena, pô. Se eu fosse o jogador do esporte, nem que eu memorava gol. É verdade. Igual 7x1, né? É doida, meu irmão. Rir de quem tá com fome é muito ruim, pô. Ali no esporte tem as três refeição e tem um lanche. Ali no Santa Cruz é com uma roda de moto Uber. É mesmo. Bota a bola, corre, chega lá, ajuda o outro de pedreiro. Não é brincadeira, não. Às vezes... A vida lá é dura. O profissionalismo, né? Tá faltando aí, às vezes. Não tem, não. Mas em esporte, essas coisas também não, ouvirão. Tá dizendo agora isso aí, né? O dia desse, né? O dia desse, tem a menina lá passando fome também. Ah, onde foi isso? Ah, não sei ter lá. Acaba com isso, né? Oxe. As histórias que tão dizendo, né? Isso é boato. Joelito agora, ó. Tem um tema aqui em Pernambuco mesmo. Tava vendendo fogueira no dia desse. Quem foi? Sarna Cruz. Vendeu o fogueira, vendeu ovo, vendeu o CD, galinha de capoeira. Água. É verdade a história que a turma diz que a turma trocou o Rivaldo pela máquina de cortar cana? Rapaz, Rivaldo nunca jogou no Santa Cruz. Rivaldo é da base, mas que é da base. Ele passou por lá, assim. Queria dar base. Trocaram pelo... Oxe, igual o Joelito. Que Joelito jogou aí hoje na Premier League? Ele jogou no esporte. Ele jogou fora, apareceu fora. Ele jogou, primeira divisão para o esporte, jogou tudo direitinho. Dois jogos, três jogos, quatro jogos. E Rivaldo não jogou para o Santa Cruz. Rivaldo, se eu não me engano, ele foi vendido para o... Almeira. Não. Mujimirim. 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 É. E depois Rodondo, Mujimirim, ele. Rodondo. E agora ele é... Processou, parece que Mujimirim vai ter que pagar ele. Vê se ele cola no Santa Cruz. Vê onde é que ele tá agora. Vê se ele cola no Santa Cruz. Vê que ia vir Rivaldo. Ele tá lá pro lado do Retro. Ia vir grafite. Quem vive de amor é Donnie Motel. Você não tá lá no Retro. Para. Já arrumou lá. Agora o Retro tá mostrando ser esse time aí. O Retro hoje em dia é o segundo time de Pernambuco. É esporte e Retro, tu achas? Esporte e Retro. E o Náutico, pô? Quem é o Náutico? O Náutico é o time da Rosa Silva, né? Que tá indo pra cima. Quatro colocados. Tá abaixo do Santa ainda, né? É. O Santa Cruz ainda tem torcido ainda. Por enquanto, eu acho, né? O cara tá ficando velha já, né? Tá ficando acabada. Fiquei triste uma vez com o meu filho que... Tipo assim, a gente tava... Eu tava conversando com ele, ele dizia que ele tem que ser tricolor. Tu é tricolor, tricolor. Aí ele chegou pra mim uma vez e eu falei assim, ô pai, por que só eu sou Santa Cruz e todo mundo é esporte? Não, eu acho assim, em Pernambuco, assim, o Santa Cruz, tanto tempo... Sem querer, sem poder responder. Tanto tempo que tá na situação, que tu chega numa casa, todo mundo é rio-monegro, só aquele velho que é tricolor. Ele não conseguiu arrastar o filho dele. Eu duvido que tu chega numa casa que todo mundo é tricolor e o velho é rio-monegro. Duvido, não tem isso. O velho tem que ser um tricolor, né? Tem que ser um tricolor. Ah, gente, tem. A gente tem uma torcida que, por falta de jogos, não tá aparecendo tanto torcedor assim, né? E o esporte tá tendo essa ascensão, essa... Não tem... Seria bom o Santa Cruz numa situação melhor. A Bahia para, semana do Bavi. Ai, validade. A gente teve uma final com o Náutico. Porque Náutico nem fede, nem cheira. Não é rival. Não é rival. Não tem nem graça. Tava incomodando vocês lá, Náutico. E ele já machucava vocês. Não incomoda, não. Quem é que é? Ele machucou vocês um tempo aí. Quem é que é? Vocês ficaram na mala com vocês. Quem é que é na fila do pão? E Joelito? Ele é daqui também? Joelito? Não sei não. Acho que é pernambucano, né? Ele é pernambucano. Ele também foi um jogador... Eu acho que ele é o maior... É o maior destaque hoje do esporte da base, né? Hoje que tá atuando assim, né? Premier League. Eu acho que ele não foi pra Copa América, que eu acho que tava machucado. Eu acho que Pedro Lima pode até passar ele. Estátil. E nome também. Assim, é novo aí. Tá muito novo. 17 anos, né? 17 anos. 17 anos. Já é Premier League, hein? Tá doido, homem. E teve a disputa, né? E saber você... Estudir você assim, num mundo diferente. Você vê de nada. Você vê lá da Paraíba. E tipo, o mais incrível que eu vejo disso tudo assim, Marconi, é que tipo, foi uma disputa de dois gigantes europeus ali, tipo, dois gigantes ingleses ali. O Chelsea e o outro time lá, o Wolves, que deu um chapéu no Chelsea e aí pegou. Se você já direitinho, um dia desse, o Pedro Lima tava na Paraíba. E aí? Mendo de um ano, o cara... É o cara mais caro do Nordeste. Mais caro do Nordeste, hein? Se tivesse um Palmeiras e outro time, seria o mais caro do Brasil. Tem dessas coisas, né? Eu acho que a turma paga mais caro pros de lá. O CEP atrapalha. Atrapalha um pouquinho, né? É a mesma dificuldade que, tipo, os times do Nordeste tem, né? Esse eixo assim, né? Aquele eixo... Muitas vezes a gente brinca assim com o Sardinha City, com o Vitória, essa disputa que a gente tem. Mas, na realidade, a gente não era pra ter essa... Essa resenha até porque a gente... Isso é a união maior, né? É a união maior. Porque eles se unem lá? Lá eles se unem. Sabe o que eu acho bonito aqui em Pernambuco? É muito raro tu ver um cara com a camisa do Flamengo. Com a camisa do Palmeiras. Tu passa lá em Alagoas, tu vê no muro o escudo do Palmeiras, o escudo do Corinthians, por aí espalhado. O Pernambucano em si tem essa coisa da valorização do seu bairrismo ali, em questão de time, música... Lá pro lado de Fortaleza, o primeiro time, se não me engano, de lá é o Flamengo. Eu ia perguntar isso pra Marconi. Eu ia perguntar se, lá em Ceará, se essa tendência muda um dia. Você acha que muda? Eu acho que a crescente do Fortaleza, se continuar nessa crescente, vai mudar. 15 anos, 20 anos, vai mudar. Porque o povo do Nordeste tem que aprender a torcer pelo time do Nordeste. Seja lá qual for, o ABC, o América. Torça pelo seu time do Nordeste. Que assim sua região cresce. Eu acho que... Leve bandeira de outro estado, não. A mídia em si influenciou muito. Porque, tipo, muitas vezes na televisão só mostrava jogo dos times lá. É porque naquela época existia muita antena parabólica. Aí as pessoas não tinham essa facilidade. A gente ia assistir pão com óleo e passa fome. Em tal lugar, você bota na internet e tá assistindo aquele futebol. Antigamente você era alienado com aquilo ali. Tinha que assistir o futebol do Rio, o futebol de São Paulo. Era o eixo. Era o eixo, tem que mostrar o eixo. Mas aí a gente sempre teve esse amor pelo que é daqui. Pernambuco é um destaque nisso, a gente teve esse amor. Tu espera o que de Santa Cruz ano que vem? Ano que vem eu sempre fico com aquela esperança de sempre, né? A gente é torcedor, querendo não. A gente tá sempre com aquela esperança, aquela renovação. Tu vai ao estádio, homem? Eu vou ao estádio. Eu vou ao estádio desde 2004. Sócio, sócio, pau. Oi? Não sou sócio, eu admito. Não sou sócio. Não sou sócio, mas eu vou ao estádio. E, tipo, o pior que muitas coisas que eu via, Marcone, assim... Não, não era o pior, né? Eu via muito torcedor de Santa Cruz sendo sócio do esporte. Olha, a voz é uma coisa toda, sim. Pela estrutura que oferece. Se não mudar, se não mudar, o Santa Cruz vai virar uma América. Existe um time chamado Mequinha. Mequinha. Dá um problema. Vai desaparecer da história. Mas é porque, por conta de ter torcida ainda, a gente não tem esse risco. É isso aí. Esse risco não. Tem esse risco, mas a torcida consegue adiar muito isso e vai conseguir mudar. O Santa Cruz é muito grande, feita a torcida do Pai Sandu. Do Remo. Do Remo. Vê o Pai Sandu aí. Ele levantou a cabeça, tá aí na segunda divisão. Tem um time muito... O Motoclube, lembra que acabou, mas tem uma torcida muito boa também. Tem uma torcida muito grande. O União São João de Arara teve esses clubes. Lá de São Paulo, no São João. Tem aquele em Caxias do Sul. São Caetano. São Caetano foi um time que apareceu. Final de Libertadores. Mas ele tirou onda, Tudinho. Você vê assim, o Santa Cruz com essa imensa torcida, não vai pra canto de um por falta da organização. Quando bateu o Pernambucano, a torcida do Santa Cruz esquece. Mas agora vai vir com mais pressa, que agora pelo menos ele tá na Série D ano que vem. Na D, né? Na D. E tem tudo pra subir. Situação, né, meu irmão? É uma situação difícil, mas é na raça, né? Tem tudo pra subir. No carrinho na rua. O Laércio com o dinheiro aí tá peinando e liso. Mas a gente tirou, a gente eliminou o Laércio, pô, ano passado, quando pegou ele. Mas agora tá parado, né? E aos poucos o Laércio tá minando o Arruda, sabe disso, né? Então já ele compra. Até os torcedores tão levando pra lá. Eu aceitaria um assafido do Laércio. Ney tá indo pra lá. Ney Silva foi? Tá lá. Ney Silva virou o Retro. Não, aquela torcida que tava no jogo domingo do Retro, Tudinho é ex-tricolor. Tudinho é ex-tricolor. É não, Laércio é rubro-negro, pô. Era rubro-negro. Tudinho ali é aquela torcida que tava lá domingo. Sim. Como é que você tá falando? Laércio era rubro-negro, ele tá levando a torcida do esporte. Ali que tava ali dentro do Retro, é claro. A torcida do esporte. Tuma que gosta dele. Uma coisa que ela não é fã é de Laércio. Poxa, Vírus. Subindo o esporte pra Série A e caso aconteça aí essa fatalidade e o esporte suba. Fatalidade não, é realidade. Quem é que deveria manter e quem tu acha que deveria chegar? Quem deveria manter? Quem deveria também sair e não voltar mais também? Poxa, bicho, é tão pobre, mano. E quando o time sobe pra Série A, se ele fizer igual o Vitória... Todo mundo é bom, né? Se subir pra Série A, todo mundo é bom. É, mas se fizer feito Vitória, manter o time da Série B na Série A, vai acontecer o que tá acontecendo com o Vitória. Lutando pra se manter na Série A. Ultimamente o esporte tá fazendo sempre isso, né? Sobe, mas tem que ficar brigando pra não cair, né? Tem que tirar tudo, né? A verdade é essa. Mudar tudo ali. Eu acho que não tá muito bom as coisas não. Tem pessoas que não nasceram pra jogar uma Série A, não. Pauvo, ele vai com o tempo conquistando. Lucas Lima, acho que pode... Lucas Lima, joga muito. Diferenciado. É um destaque alímpico. Ele sabe jogar no esporte, né? Sabe, homem. Com aquela camisa ali. Ninguém tem nem a ousadia de falar nada com ele. Quando ele erra, toma praude. Quando ele erra, toma praude, tu vai gostar. Tu vai gostar dele demais. E é bonitão também, né? Boa pinta, né? Não sei pra você, pra mim tanto faz. Eu não trabalho com isso, não. Mas não tem nada contra, não, viu? Pode ficar à vontade. Ô, Maconi, já puxando essa parte de ídolos, assim. A gente já vou lançar um desafio contigo. Quem foi mais ídolo pra turma? Fumagalho ou Diego Souza? Fumagalho ou Diego Souza? Foi pesado, bicho. Eu gostar, sim. Eu tava doido pra perguntar algum rubro negro. Isso aí eu vou aproveitar pra turma, tá das antigas. Rapaz, desculpa a torcida do esporte, mas Fumagalho foi um grande cara do esporte. Eu vejo que existe meio que essa dificuldade da diretoria do esporte, tanto com a torcida. Já vi muito embate com a torcida organizada e muito com esses ídolos que marcaram a história na época. A torcida organizada é preciso dentro do estádio. O que ela precisa é se comportar fora do estádio. Se organizar, né? Se organizar. Porque o nome é torcida organizada. O nome não é torcida desorganizada. Mas como é que controla isso? Porque a festa é muito linda, bicho. Quem faz festa dentro do estádio é torcida organizada. Sem torcida organizada aparece o teatro. É aquelas palminhas morgadas. Torcida organizada faz festa. Só bastava eles serem organizados do lado de fora do estádio. Mas aí, Marconi, a gente entrando aqui na nossa reta final aqui do programa aqui, eu queria que tu desse um recado final aí, falando pra essa tua ascensão e dando um recado pros teus seguidores, pra galera que te segue, pra galera que te assistiu até agora aqui na TV. Fica pra tu esse momento. A câmera é aquela ali. Mandar um alô pra torcida do esporte, que eu amo de verdade. Só quem pode saber o que é esse amor, quem torce pelo esporte. Quem torce pelo esporte sabe o que é ser um torcedor do Esporte Clube do Recife. É só emoção. Mandar um alô pra torcida do Sarna Cruz, que para o ano tá com o calendário. Mandar um alô pra Bambi, que vai ficar nascer. Cuida pra cuidar e tá tudo resolvido aí dentro. Então é isso aí, pessoal. Hoje recebemos Marconi Chaveiro, essa celebridade que tá estourado na internet. Então é isso aí, até a próxima. Valeu, Marconi. Obrigado, obrigado. Tamo junto, misturado.